Município Viqueca Saranino Autoridade Posto Ossu celebra Missa Nova Padre Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu. Família Saranino Autoridade Posto Ossu celebra Missa Nova Padre Fon Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu. Padre Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu celebra Missa Nova e Regresa Paróquia Ossu. Padre Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu. Padre茶oma Vila Nova y Regresa Paróquia Ossu. Padre Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu. Padre Narcísio Vila Nova e Regresa Paróquia Ossu. Amém. Amém. Amém.